Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a atividade do livro do integrado. A página da atividade de hoje, olha só, é o número 91, o 9 e o 1. Não se esqueça de escrever o nome e também a Dafa. Essa atividade, Jardim 4, é muito legal e ela fala sobre dinossauro. Vocês sabiam que tem vários livros sobre dinossauro? E hoje a nossa atividade vai ser sobre dois livros, muito legal. O primeiro, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, do meu amigo dinossauro e o outro é o bom dinossauro. Aqui nós temos, o que nós vamos fazer? Vou ler aqui. Leia os dois textos e escreva na linha o nome do livro a que cada um se refere. Aqui nós temos, olha só, nós temos dois textos. Vocês estão vendo? Tem o primeiro e tem o segundo. Aprova em ler que vocês vão tentar descobrir qual livro se refere a esse texto que eu estou lendo. Vamos lá? Então, vou começar a ler. Olha só, esse livro é muito divertido. Conta a história de Joaquim, um dinossauro que passa a fazer parte de uma família e a dar aulas de ciências. Vocês sabem? De qual livro que ele está falando, Joaquim 4? É do livro, deixa eu mostrar para vocês, do meu amigo dinossauro, esse trechinho, ou do bom dinossauro? Muito bem! Esse trecho é do meu amigo dinossauro. Então, vou escrever o nome, tá bom? Só que a Prova vai colar a imagem aqui, ó. Então, o primeiro trecho, texto, é do meu amigo dinossauro. Agora ficou fácil, né? Mas vamos lá, vamos ler o segundo texto. Nesse livro, há muitas informações sobre o mundo dos dinossauros, como vários textos, imagens sobre a vida desses animais. Tá fácil, né? O segundo texto, então, o segundo texto é o livro do O Bom Dinossauro. Vocês vão escrever o nome deles. Na linha, aqui, ó. Estão vendo? Embaixo do texto tem a linha. Vocês vão escrever, então, o nome desses livros. O primeiro livro é Meu Amigo Dinossauro e o segundo é O Bom Dinossauro. Muito bem, Joaquim 4. Então, ó, um grande beijo. Até a próxima!